Deixa o sarra de quebradinha, 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 de quebradinha. Eu quero um caralhão! E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoft 3, galera. Tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein, galera? Um vídeozinho aqui de 8 bom pau, beleza, galera? Vamos lá. Depois do último vídeo lá, né, mano? Ele gerou mal, ele falou que ia parar de jogar 8 bom, entendeu? Galera, eu nem sei porque eu fiz aquele vídeo pra falar a verdade, mano. Não que eu tô jogando, né? Eu nem jogo direito mesmo, porque eu perdi o... Perdeu a graça, né? Pra mim, só isso. Mas, galera, é muito foda, mano. Você, entendeu? Você fala assim, ah, mano, eu vou parar de jogar esse jogo só porque eu não gosto, entendeu? Sendo que foi com isso que eu tô tudo, que eu tô com 200 que eu tava meio inscrito, mano. Aí eu falo assim, não, mano, aí eu tento jogar e eu não consigo, entendeu? Mas, galera, sei lá, mano, eu não sei se... Porque é difícil, mano. Parece que é fácil. Ah, vou postar vídeo de outra coisa, entendeu? Mas aí o povo vai me xingar porque vai falar que eu não sou grato pelo jogo, entendeu? Então eu não sei ainda, mano. Eu não sei de nada porque eu sou besta. Beleza? Mas deixa esse assunto pra lá, beleza? Depois a gente resolve. Galera, vamos lá. Primeiro eu quero estar dando uns avisos aqui pra vocês, galera, que é o quê? Mano, se você quer ficar por... É... Saber de tudo que acontece no 8 bom, tipo assim... Pô, sabe algum link de taco? Você já vai saber primeiro aqui no canal. Vai no grupo do Facebook, beleza? Que é o grupo meu. Vai estar no link aí da descrição. Você clica e vai pedir pra participar lá, beleza? A gente vai aceitar a sua solicitação. Não pode ser perfil fake, mano. Beleza? Seja um perfil aí com fotinha da hora, entendeu? Se for cocotinha, mano, melhor ainda. Uma cocotinha da hora, entendeu? E manda a sua solicitação lá, mano, que a gente conversa, faz enquete. É da hora o grupo lá, beleza? A gente dá risada junto e é isso. E, galera, se você quiser comprar fichas, galera, pra um preço muito mais barato que o da Miniclip, vai estar o contato na descrição também. Pode chamar que a gente vai te ver aos preços, beleza? É 100% confiável. Como eu disse, o negócio é mil, ok? O negócio é mil. No agulho das fichas, chega. Não é que nem os caras que vendem e depois bloqueiam e já era, entendeu? Então é isso. Só isso que eu queria falar mesmo. E, galera, tá aqui o novo torneio de Abu Dhabi. Mano, esse torneio é muito chato pra mim, velho. É muito chato. Eu só jogo a primeira vez pra pegar um anel, beleza? Mas como tá aqui, eu sei que muita gente tem dúvida ainda sobre esses torneios. Eu vou jogar aqui. Como vocês veem, faltou um dia, né? Então vai acabar amanhã. Duas horas, acaba amanhã duas horas esse torneio, né? E, galera, esse torneio aqui é muito fácil, mano. Na moral. Eu acho que com cinco partidas seguidas, você já grante ele, mano. Sem gastar nota, hein? Sem gastar nota, eu tô falando. Você sempre vai começar com a primeira partida grátis, né? E enquanto você não perder, você vai jogando, entendeu? E quando você partida, você tem que pagar com nota. Mas, galera, é o seguinte. Aqui, mano, você tem que se tornar aqui, mano. Se você não tiver nota, você só tem que ficar entre os cem mil pra ganhar um anel, entendeu? E se você ficar entre os cem primeiro, você ganha uma premiação em pris. Só que é muito difícil ficar entre os cem primeiro. Tipo assim, você tem que jogar muito. E vai ter que gastar nota. Porque não tem como chegar sem gastar nota no top 100, entendeu? E é isso, galera. Vamos estar jogando aqui com vocês, ok? Isso aqui, galera, não tem truque, não. Ele só tem que jogar relaxado, entendeu? Você faz aquele assim, ó, antes de começar o jogo. Que você ganha, entendeu? Sei lá como chama isso, né? Zen, não sei como fala. Meditar, é meditar, né, mano? Ó, pegamos aqui, galera, ó. Esse aqui é indiano, mano, ó. Ó o nome do cara, que eu ainda lá falei, mano. Ó, todo de terno. Tá achando, tá se achando esse cara aqui, mano. A gente vai ter que postar pra ele quem é que manda, ó. Matamos uma de cada, o jogo tá todo aberto, mano. Tá todo reganhado. Então eu vou de listrada, eu acho. Vou de listrada. Tô com o taco minotauri ainda daquela última vez que eu joguei, mano. Pra vocês verem como eu tô jogando, né? Mas talvez... Ah, não, não sei. Sei lá. Ó, já tira a azulzinha dali, ó. Era assim mesmo que eu queria, Guilherme. Mas assim, você é genial, Guilherme. Ó, agora a gente pega... Vai ter que pegar fraquinha essa aqui, ó. Pra não correr muito. Beleza, agora a gente vai qual? Na vermelha, é claro, né, mano? Na vermelha aqui, ó, galera. Isso aqui não tem... Ó, mano. Qual que é a dificuldade de fazer isso aqui, mano? Mano, vou até pegar um taco mais fraco, entendeu? Porque vocês ficam... Ai, Guilherme, você só faz isso porque seu taco é lindão. Então eu vou pegar um taco bem nojento aqui, mano. Vamos ver um taco que todo mundo tem, mano. Ó, tem que descer, mano. Porque aqui tem taco, viu? Aqui tem taco. Desce, 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 ó. Tem que tá tudo pela metade, ó. Os poderes, ó. Bastante desses tacos de país, né? Que eu não aconselho comprar. Vou pegar esse aqui, ó. Pintura flamejante, mano. Ó, que taco bonito. Taco do Moto Q é fantasma, mano, ó. Vamos ver, ó. Ó que da hora ele, ó. Nossa, ó. Com fogo indo no rabo. Ai, meu Deus, eu também tô. Olha que delícia, ó. Joga forte aqui, ó. E agora pega preta no meio, mano. Olha isso, galera. Muito fácil, ó. Easy, velho easy, ó. Achei fácil. GG, ó. Mira certo, mano. Sempre vira o celular, mano. Não acha que se solta de olho assim, olhando, você vai conseguir. Porque você só vai ficar falido, ó, entendeu? Então, vira essa merda do celular. Eita, pega. Vira esse... Eita, pega. Pera aí, deixa eu mirar direito agora, mano. Eu tô me desconcentrando. Aí, beleza. Agora joga. Aí, galera. Achei fácil, mano. Achei fácil, entendeu? Não tem erro, galera. O único problema aqui, mano, é se o cara começar a sair de matar uma, né? Porque daí... Daí a vantagem é toda a dele. Galera, esse prêmio aqui que tá aparecendo aqui, ó. Grande prêmio. Você acha o quê? Que se você... Eu não tinha essa bis do caralho. Você acha que se você ficar em primeiro, vai ganhar logo 5B, né? Você acha que você vai ganhar na Mega Sena. É nada, galera. Esse prêmio, eles dividem pra todo mundo, entendeu? Bem que podia ser 5B pro primeiro. Mas a minha equipe é mão de vaca pra dar ficha, viu? É mão de vaca. Ela vende ficha cara. Ela rouba nas mesas altas. Ela pega uma porcentagem pra ela. E na hora de dar as fichas, ela não quer não, ó. Vamos aqui de lisa, né? É claro, ó. Ó, a gente tem que descolar aquela laranjinha ali, mano. Aquela fantinha ali, ó. Já toma, ó. Já toma, ó. Nossa, galera. O Guilherme é genial, ó. Agora pega essa laranja aqui, ó. Eu já tenho que ficar... Ficar a verar com essa azul aqui, né, mano? Porque ela tá muito espertinha, ó. Beleza, ó. Coloquei efeito perfeito, ó. É, na verdade eu queria pegar azul, mas não vai dar não, ó. Eu vou deixar... Nossa, galera. Ó, pera aí. Vou pegar azul. Não, vou pegar vermelha. Vou pegar vermelha. Ó, pegamos aqui o nenê, galera. Ah, a criança nem sabe jogar e tá aqui, mano. Ai, isso é coisa de cota, mano, galera. Isso é coisa de cota. Ai, meu Deus. Que delícia. Agora vamos lá, vai. Chega de viadagem. Pega aqui a vermelhinha, ó. Fraquinho. Beleza. Agora pega azul no meio, ó. Galera, se você tem medo de jogar no meio, mano. Para com essa viadagem aí, mano. Na moral, você já tá grande pra não pegar a bolinha no meio, entendeu? Vira o celular. Vesga esse zóio, mano. Fecha um zóio assim e mira certinho, entendeu? Se você continuar com medo, você nunca vai aprender, entendeu? Apesar que eu erro umas bolinhas fáceis no meio, às vezes, hein? É porque eu sou meio cego, entendeu? Aí... Aí é foda. Vamos pegar aqui, ó. Eu ia fazer uma tabela pra deixar a roxa por último, entendeu? Mas acho que não vai dar certo, não, mano. Não vai dar certo. Eu queria fazer uma tabela dupla no meio, entendeu? Só pra humilhar esse cara, mas, galera... A internet do cara é de 1MB, mano. 1MB, mano. Olha aí, ele quer jogar 8 balas. Não, galera. Ele tá nos dados móveis, mano. Ele tá nos dados móveis. Olha isso, que demora. Que raiva, mano. E, galera, tem que trocar essa fotinha, né, mano? Tem que colocar uma fotinha, tipo, que... Que o adversário vora e já sentia. Nossa, mano. Na moral. Tô com medo desse cara, entendeu? Ai, meu Deus. Ele vai encaçar no meu furico, mano. Entendeu? Porque essa daqui já não tá dando medo mais, não, ó. Ó, se... Aí, ganhei, mano. Nossa, o filho do Tarzan aqui não tá dando medo, não. Beleza! Ganhei um do neném aqui, galera. Ixi, eu acho que o neném acabou tirando o roxador da tomada, né? Fazer o quê? Tem que o pai dele que se foda, né, mano? Tô nem aí. Vamos lá. Pegamos aqui, ó. O... Ixi, galera. Pegamos o brasileiro, mano. Pegamos... Nossa, cara. Imagina jogar tudo de tabela em torneio, assim. Deve ser dólar, né? Mas ele não vai querer, olha lá, ó. Deve ser alemão. Olha o chat, ó. Você é o maior, quer ver, ó. Ó, nossa, mano. Nossa, fui seco. Achei que eu tinha um fã. Também eu vou... Ah, ele matou. Senão eu ia... Eu ia... Ia ser sem guspe nele, mano. Ia ser sem guspe. Ia ser sem dó nesse cara aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que ele vai querer jogar sério, né, mano? Pior que o jogo tá easy, mano, ó. Só essa pretinha aqui tá ruim, ó. Mas ele já... Ele já podia... Ele já podia ter descolado, né? Mas não descolou. Agora, mano. Agora você vai ter que... Nossa, sorte de ir pra sopa laranja dele. Galera, é uma coisa que eu mais gosto de gás de brasileiro, mano. E ainda... E ainda nem mando chat ainda, entendeu? Porque se eu fosse mandar chat, o cara ia chorar de tanto que eu ia zoar ele, entendeu? Ó, quase foi de branca já. O Daniel alemão, né, mano? A mão disso aqui, ó. Ó, o maior dele é até Roma, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Que nem eu disse, a preta tá trancada. Ele pode descolar a preta com essa... Com essa... Roxa aí, né? Tomara que ele não vai na roxa agora. Tomara. Isso aí, vai na azul, vai na azul. Se eu... Olha lá, galera. Eu já ia xingar os maninhos, mano. Mas eu esqueço que os maninhos é brasileiro, entendeu? Então eu tenho que respeitar eles. Ó. Qual que foi feito? Nossa, mano. Ele jogou certo. Ainda é mundiço, ó. Vai dar pra pegar descolando aí. Nossa, galera. Ele é muito sortudo esse cara, mano. Nossa. Tinha que ser alemão e brasileiro, mano. Ó, muito sortudo pro meu gosto, mano. Olha que doido de chocolate, mano. Ah, não. Não, você é muito sortudo. Não, galera. Eu vou ter que mandar um chat. Eu vou mandar um som melhor pra ele, galera. Foi mal a desumildade aí. Mas vou ter que mandar, mano. Eu não gosto de jogar de cara que dá pancada e ganha assim, não, mano. Vamos dar um gargalhado aqui, mano. Pra... Pra... Pra ele ser motivo de deboche, entendeu? Foi mal, galera. Mas eu sou assim, ó. Olha lá. Matou a imundiça. Ai, seu nube. Vai, sai, sai. Você precisa mais aqui, ô, seu bosta. Vamos jogar aqui de novo, ó. Jogar... Ah, lá. Ah, galera. Não, vou jogar logo de duas notinhas, porque o pai tem notinha aqui, beleza. Vamos lá, então. Ganhei três... Ganhei duas, né, aqui no caçai, mano. Nossa, pegamos uma coroa. Uma coroa delícia, mano. Nossa, ó. Nossa, deixa eu mandar uma solicitação de amizade aqui pra Raquel, né, mano. Vamos mandar um... Vamos mandar um quer casar comigo, né, mano. O Guilherme tá encalhado, ó. Quer casar comigo, bebê. Só vem chamando o Zap, ó. Não, galera. Mas será que eu... Mano, acho que eu vou deixar ela ganhar, né, mano. Acho que ela já gostou de mim, olha lá. Ó, oita, pega, mano. Ah, mano. A coroa me deu logo um fora. Ah, é só... Só tenta caída. Agora eu vou te estraçalhar também, muito bom, mano. Ah, galera. Não, galera. Ela me zoou, entendeu? Eu tava querendo de boa ter um romance com ela, mas ela não quis. Ó, lá. Já toma. Já matei uma dela também. Só pra ela ver que além de matar as minhas, eu matei as dela também, ó. Ih, mas eu já colhei o jogo. Se não passar pra vermelha, eu... Ah, passou. Beleza. Agora, galera, é o seguinte, mano. Eu tenho que descolar essa preta aí, né? Essa preta não passa em lugar nenhum. Beleza, galera. A coroa... A coroa tá achando que eu sou de pouca bosta, né, mano? Eu já disse. Eu não sou de pouca bosta, não, fi, ó. Vamos lá aqui, ó. Ó, nem é tão bonita essa coroa aqui. Não, sai fora, mano. Nem sei porque eu... Nem sei porque demorar pra você, mano, ó. Ó, vamos tentar descolar agora, ó. A preta. Descolei, beleza. Mas agora... Sai, mano. Nossa. Fica mandando bagulho. Até porque foi eu que entrei, né, mano? Ó, vamos pegar a azulzinha aqui, ó. Que eu tava com o motoqueiro fantasma, ó. Nem vou colocar efeito, porque a bolinha vai travar nas dele, ó. E vai dar pra me pegar a minha roja. Nossa, Guilherme, você é muito bom, mano. Não tem como, galera. Não tem como. Agora a gente vai... Hum, galera, mas, ó. A verdinha dele ali, mano. Eu comprei... Ah, não. Mas dá pra me pegar aqui, ó. Dá pra me pegar a verde aqui. Na da direita... Na da esquerda... Embaixo, ó. Vamos mandar um chat pra ela? Porque ela me zoou. Você não tem a menor chant. Vamos mandar aqui um sério. Vamos mandar um sério pra ela. Agora vamos mandar aqui um pra ela, ó. Vamos sair juntos. Ai, vamos sair juntos, ó, coroa. Ó, fazer uma tabela. Mas acho que nem vai dar, hein. Ou vai. Fazer uma tabela, ó. Só pra ela... Ela nem sabe o que é a tabela, eu acho. Como ela tá... A Nola tem a Nola de Veneza, mano. A coroa sabe jogar assim. Colocar a fita aqui, ó. Mira um pouco mais pra frente. Oh, meu Deus. Ai, coroa vai pra casa. Vai. Beleza, galera. Foi isso, galera. Achei isso. Achei isso, ó. Vamos ver em que colocação que a gente tá. Não tem nem como mandar a chat por aqui, mano. Depois que acabar a partida, ó. Eu tô em qual posição, ó? Nossa, mano. Eu ganhei três. Tô com... Em 500 mil ainda, mano. Vamos jogar mais uma aqui, então, galera. A última. Se eu... Se eu... Nossa, mano. Não sabe quanto é que é rotar e a bola ficar aqui, mano? Parece... Nossa, parece uma bola de... Você sabe. Você sabe, né? Que que é. Então, foi desse jeito aqui mesmo. Ó, galera. Tomara que quando eu ganhe aqui, eu já fico entre os 100 mil, né, galera? Ó. Caconque. Ó a brisa desse cara, mano. Ele coloca... Nenê e ele. Mano, e a mulher... Não, não. Que brisa feia é essa, mano? Tem três pessoas na foto, mano. Que coisa feia, mano. Ó. Vamos ir de listrada. Ó. Pega aqui na maciotinha, ó. Beleza. Aí você já fica trancado, né, Guilherme? Não. Vai passar aqui, ó. Passa aqui também, ó. Efeito aqui, ó. Pra bolinha descer. Beleza. Joguei até muito forte. Mas dá nada. É, joguei muito forte mesmo, mano. Agora... Eu tô trancado. Ah, não. Passa pra amarelo aqui, ó. Sempre, galera. Sempre virando o celular, entendeu? Não. Eu ia colocar efeito, mas eu não sei se eu tô mirando certo, entendeu? Então... Beleza. Agora... Vamos na... Na roxo. Eu já ia falar outra cor. A cor do meu cocô, né, mano? Que esses dias não tá saindo mais marrom. Não sei por que tá saindo meio roxo, mano. Tá saindo roxo mesmo. Não sei o que eu fiz. Acho que eu comi... Beterraba, mano. Sai fora. Nojeira. Agora a gente pega a marrom aqui, ó. Nossa, o efeito perfeito, ó. Nossa, meu amor. Isso é muito nojento, mano. Olha isso, galera. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Na maciotinha, ó. Vai bater na marrom. Por do cocô dele agora, ó. Ah, não, galera. Eu achei muito fácil, galera. Esse jogo aqui tá quebrado, mano. Tá quebrado. Tá muito fácil, galera. Nesse jogo aqui, ó. Eu já meti um pancadão. Um montão de efeitos pra frente, galera. Pra gente correr risco de de branca mesmo, entendeu? Ó. Ah, infelizmente já não correu... Nem o jogo roubou pra nós, né? Porque se fosse outra pessoa, ele ia de branco se colocasse esse efeito. Mas beleza, galera. Vamos ver aqui se o poção chegou. Vai, vai. Cem mil, mano. Cem mil, pelo menos, velho. Cem mil. Ah, mano. Trezentos e... Nossa, galera. Então eu tenho que ganhar pelo menos umas seis, eu acho. Não, galera. Vamos jogar só mais um, mano. Nem sei como se me botar o vídeo. Não dá pra ver. Mas... Vamos mais uma aqui. Pegamos o MD agora, galera. Ó, o MD. Ele é MD, eu sou Intel, então, galera. Ele é MD, eu sou Intel. Vamos ver quem ganha aqui, entendeu? Vamos ver quem ganha. Ó, já deu a saída nojenta. Que essa saída aqui é uma nojeira, né? Que ele bate aí. Parece que o cara tem preguiça de mirar, né, mano? Vamos ver o que ele vai fazer. Aí, galera. Começou a dar o pancadão já, ó. Já ficou trancado, mano. Já tá sem opção, ó. É assim que o Guilherme gosta. Ó, isso. Dá pancada. Isso, dá pancada no meio aí. Vai, descola os bolinhos pra mim. Nossa, galera. Olha o atacado que ele vai querer inventar, mano. Nossa. Se cair isso aí, eu quebro meu celular, mano. Olha aí. Vai cair ainda. Olha aí que mundiça, mano. Ah, bom. Ah, bom. Foi de branca. Ah, galera. Olha aqui, mano. Agora o jogo tá todo arreganhado pra mim, né, ó. Tá bem gostosinho pra mim encaçapar, ó. E aí, galera, você vai ver melhor que eu tô nem de efeito pra descolar, ó. Toma. Dá uma bicuda aqui, ó. Já descola preto, ó. E o jogo tá ganho, galera, ó. Às vezes, galera, você tem que aprender a dar bicuda, entendeu? Às vezes, a bicuda é importante. Não adianta você jogar só fraquinho e tal, entendeu? Com medo. Às vezes, a bicuda te ajuda. Mas não pode ser sempre também, né, mano? Você não pode ficar... Você não pode acostumar, não. Agora a gente vai na Azulzinha, ó. Azulzinha, porque ela tá chatinha. Vamos tirar a roxa dele dali ou não? Ah, nem consegui, mano. Ó, e fiquei trancado ainda, ó. Nossa, mano. Sorte que o Guilherme sabe fazer tabela, ó. Ó, sorte que o Guilherme sabe fazer tabela, ó. Aproveitar aqui, ó. Pra ela não correr muito. Beleza. Easy. Agora... Ah, galera, eu queria fazer uma tabela, mano. Mas eu não... Não, ao mesmo tempo, eu quero subir no rank lá. Então eu não vou fazer tabela nenhuma, não. Ó. Pega a amarelinha aqui agora, ó. Nossa, mano. Será que eu faço uma tabela no meio? Com a branca? É difícil, mano. Vamos ver se parar bem... Ah, não. Já joguei fraco, ó. Se parasse mais perto, eu fazia. Assim eu não acerto, não. Muito difícil. Então, vamos... Galera, vamos pegar aqui, ó. Eu quero de branca, mano. Não faz quanto eu quero de branca. Ó, eu vou colocar efeito pra trás com força máxima, entendeu? Porque eu quero de branca. Vamos ver se a gente vai, ó. Ah, galera. Nem foi de branca. Ah, nem tem graça quando não vai de branca, mano. Ah, jogo de merda. Nem pra fazer isso serve. Mas beleza, galera. Ganhamos aqui. Quanto? Cinco partidas seguidas? Será? Na verdade, não, né? Eu paguei com notinha. Eu sou fusão e paguei com notinha, ó. Galera, agora... Eu tô em duzentos aí. Nossa, galera. Então você vai ter que ganhar pelo menos sete... Você vai ter que fazer pelo menos uns cinquenta pontos Pra ficar entre os cem mil, beleza? Então, galera. Esse foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Mano, vocês acreditam que agora... Agora, no final da gravação que eu fui ver Que eu tava falando sozinho aqui na Facecam E não coloquei pra gravar, mano. Nossa, o Guilherme é muito burro, mano. É pra ficar um vídeo bonitinho com o Facecam E o Guilherme estraga, mano. Mas beleza, galera. No próximo eu vou postar com o Facecam, ok? Então é isso, galera. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Que nem eu disse, se você quiser comprar fichas O contato tá na descrição, ok? Chama lá no WhatsApp, ok? Somente no WhatsApp Se você quiser, me siga no Instagram Vai tá na descrição aí Gui.Tiago, ok? E entra no grupo do Facebook, beleza? Lá o grupo de 8 Ball É um dos maiores grupos do Brasil, ok? É um dos mais ativos também Então eu sei que você vai gostar, ok? Então é isso. Um grande abraço e fui!